E a nova roupa do Pikachu Ai, me espera comigo Agora tá tudo normal Por que eu tô aqui? Com calor Por que me ajuda? Eita 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 Bastido Dá pra ficar quase lá Cara Esse cara é chato O que foi? Esse cara é chato, né, gente? Olha lá Me ajuda Sai Gente Me ajuda Sai Eu tô pegando fogo Voltar pra base Descansar um pouco Eita A bateria E a internet Que raiva Gente A minha bateria vai acabar Gente, a minha bateria vai acabar Eu ataquei, não Eu não tava lutando contra Eu não sei o nome Eita Gente Espera Ai Não 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 Isso Tá bugado Não Eu nem usei a aurora Eu nem usei a aurora Eu nem usei a aurora Me ajuda Todo mundo Me ajuda Todo mundo tá contra mim Aconteceu A internet bugou A internet bugou Meu naniteus A internet chata Tu bugou meu naniteus A internet maldita Tu Tu quase matou meu naniteus Ah velho São chatos Claro que tá churdeu os pontos aqui Ah Tem uma mensagem pro Cap Desculpa É sério Desculpa Ah, não, cara Eu tava pedindo Eu tava dando pedido de desculpa Pro Cap E esse cara vem aqui Fazendo merda Vem cá, pessoal Me ajudem Ah, Pikachu vem aqui me ajudar Bye, bye Eu vou usar Pra derrotar o Shadow Um É sério, Cap Desculpa E obrigada por ter me desbloqueado Eu vou usar pra 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 Alguém me atacar Sei lá Meu Deus do céu Sai daqui Gordo A gente tá indo junto Ah, não Charizard me abandonou aqui E me abandonaram Fazer esse caixa Charizard, olha aqui Eu pensei que eu não Eu pensei que eu não vou imprimir ali Porque eu não olhei direito Tava olhando pra Melê aqui Pronto, vê se temos aquele que me atacou Eu tava ocupada Patrulhando Vamos lá Vamos rápido, rápido Que eu tô com pressa Meu Deus do céu Falta rodão Falta rodão Vem cá Pertinho Volta já Aqui Volta aqui Volta aqui Sai Sai Ai, pessoal Chato Ele me expulsou daqui Será que isso E até abandonou Aquele que eu derrotei E vamos rápido Sai Vem, Pikachu Vem cá Pikachu Deixou o Pikachu sozinho Ali E os ácidos aparecem Vamos logo, gente Tô derrotado Hum Qual é o problema Desses Desses caras Eu tô morrendo Sai daqui Um chupumba Gente, tá quase sendo derrotado Olha aí Olha isso, gente Não Pera aí Pera aí Pera aí Já Pronto, gente Acabou a conversa Aqui Contigo Oh, meu Deus Acabou Já chega Parou Pronto A velha Jumou Pronto, gente Vem, sim O que aconteceu? Ah, tá É isso É isso, gente Até aqui, gente Ah Tem o novo Pokémon aqui Que eu tenho Pronto Olha só o novo Pokémon aqui, gente Agora Deixa eu coletar As missões aqui Pronto, igual Ainda tem mais Não 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 Sai daqui Tá bugado Gente, tá bugado Pera aí Cadê a missão? Pronto Completei Isso aqui Tá quase Tá, gente Cadê? Achei Achei Ainda tem mais O vídeo vai transformar em vídeo Muita gente Tá fumando aqui Ah Tá belinho Pronto